Música O domingo marcou o último dia da 28ª edição do Inverno Cultural em São João del Rey. Questões sociais foram discutidas, a música lírica foi exaltada. O Teatro Municipal recebeu um espetáculo cheio de crítica social. Música Madame Satã apresentou com uma trilha sonora inédita, um teatro musical que questionou o racismo e a homofobia. Música Uma peça muito bacana, principalmente por estar criticando vários tipos de opressões que existem na sociedade, principalmente a transfobia. Música Uma união de flauta, viola e a presença marcante da harpa. O trio Elegia levou mais a música lírica à Igreja do Carmo. Música Foi um espetáculo muito bonito, numa igreja maravilhosa. Esse aqui é um lugar excelente para esse tipo de apresentação. Música Um artista completo. Zé Obrito é cantor. Eu quero ver saraia queimada. Compositor, diretor, apresentador, roteirista e ator. Com muita personalidade, ele protagonizou a última noite do inverno cultural aqui em São João Del Rey. Música Uma voz incrível, uma qualidade vocal muito grande, melodias lindas e ao mesmo tempo letras muito divertidas, muito bem construídas. Estou achando o show mais perfeito do mundo. Estou realizando um sonho. É muito bom. Para mim era um dos shows mais esperados. Música Quando eu saí de Jequié e fui para Salvador estudar, e no colégio as pessoas eram muito engraçadas, o universo que eu estava ali inserido era muito engraçado. Então tudo começou no colégio. E aquela energia, aquele estalo de menino, até hoje está em mim. Música Criaremos nossos vícios, criaremos nossas mágoas, criaremos nossas neuras e as nossas raivas. Criaremos nossos dias, criaremos nossa sorte, criaremos nossa vida e a nossa morte. Música Só nós dois e o confronto, de não procurar a saída. Música Só nós dois e a certeza, das vontades permitidas, por favor não diga não. Música 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 Música